O bilionário Elon Musk acaba de refutar o ministro Alexandre de Moraes no Twitter, e você não tem ideia do impacto que isso pode causar entre o Brasil e os Estados Unidos. Tudo começou quando Elon Musk perguntou ao Alexandre de Moraes em um tweet, Por que vocês exigem tanta censura do Brasil? E isso, meu amigo, foi o suficiente para tornar a internet em uma verdadeira loucura. Elon Musk continuou em um novo tweet, dizendo que por solicitações judiciais, a X-Corp, o antigo Twitter, foi forçado a bloquear contas de usuários populares no Brasil, e que, segundo ele, sem motivo aparente, e que, em breve, será publicado tudo o que é exigido pelo ministro Alexandre de Moraes, e como essas solicitações violam a legislação brasileira. E em um novo tweet, o bilionário afirma, Estamos levantando todas as restrições. Este juiz aplicou multas pesadas, ameaçou prender nosso...